Equipes médicas da concessionária, do corpo de bombeiros. O funkeiro MC Livinho vem sendo bastante criticado neste sábado, durante uma matéria. Uma repórter da Globo noticiava um acidente na Serra das Araras, quando o cantor invadiu a reportagem e começou a fazer dancinhas. Porém, o acidente acabou tirando a vida de três pessoas. O brasileirão de futebol americano, às duas horas da tarde, no Esporte Clube Anchieta. Equipes médicas da concessionária, do corpo de bombeiros, do SAMU, estão no... Após a repercussão da matéria, Livinho usou as suas redes sociais e se desculpou, informando que não sabia do que se tratava a reportagem. Equipadrilha, aqui veio o vídeo aí, porque é o seguinte, veio o geral falando aí que tinha acontecido um acidente e nós está aqui presos no trânsito, eu não sabia que tinha acontecido outro acidente nenhum, entendeu? Então, até aqui veio o vídeo aí em respeito a vocês, tá ligado? E quem assistiu o primeiro... O primeiro Man Utona Globo, parte 1, sabe que eu não sabia de nada de acidente também. Tinha aparecido no meio para dar entrevista lá, pedi uma oportunidade para dar entrevista e depois eu fiquei sabendo o que era acidente. Então, por respeito aí, eu tirei o vídeo aí, Eduardo, tá? Espero que vocês entendam também. Tamo junto. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.